Algumas semanas passaram e eu acho que tá finalmente na hora da gente fazer uma atualização nesse aquário. Vamos nessa! Um negócio que eu esqueci de dizer é que hoje a gente vai fazer a manutenção nesse aquário e também passar algumas outras plantas que eu tava com vontade de colocar aqui. Enfim, eu vou explicar tudo pra vocês. Vamos pro aquário! Então aqui tá como o aquário tá hoje. Como dá pra ver, eu tô lutando com algumas algas filamentosas. As plantas tão começando a desenvolver, algumas outras não foram tão bem, que é o caso da Staurogyne, que tava por ali, e também a Reinec Mini, que tava por aqui. Então o que eu vou fazer é, essas plantas morreram, elas não conseguiram se desenvolver. Então o que eu vou fazer é, vida que segue, deixar o espaço ali pra uma outra Staurogyne no futuro, que a Staurogyne é uma planta que ela gosta mais de uma água mais velha, assim, uma aquário mais estabilizada, então no futuro eu vou e coloco uma outra ali. E aqui eu vou espalhar um pouco a pêntura pro lugar onde tava a alternantera, desse jeito. Ela vai ficar bonitinha. Outra que não foi tão bem foi a Rotala. Ela já tava meio mais ou menos. Então, beleza. No futuro eu vou colocar um outro pé ali, desse jeito a gente consegue manter a ideia inicial. Mas no geral, a alga que tá aparecendo agora aqui é a filamentosa, então vamos tirar tudo que dá dessa alga, fazer uma boa TPA aqui, e eu vou começar a usar também carbono líquido. No caso, esse carbono líquido aqui é o carbono líquido da Aqua Plants, que é da Reflowers. É um carbono líquido muito legal, é igual os outros, na minha opinião. Não sei se realmente o Excel tem alguma diferença, mas eu vou começar a usar isso daqui, que vai dar uma ajuda pra gente com essas algas. E eu também tô usando agora fertilizante líquido. Esse aqui é um All-in-One da Power Fert. Até agora, tenho gostado bastante. Então, no geral é isso, o Aquaro tá bem bonito, a Pinat Fida ali de cima tá ficando super, super bonita. Então, vamos nessa, vamos à obra. Bom, tirei toda a água que dava. Vamos fazer uma troca de água bem rápida aí. Aí a gente já pode fertilizar e essa manutenção rápida já tá pronta. Se você quer que eu mostre como exatamente funciona esse esqueminha que eu fiz aqui, deixa aí nos comentários pra fazer essas trocas de água, que aí eu trago em um vídeo. Eu tenho em outro aquário algumas Anubias Nana, só que aquele aquário teve Cladófora, que é uma alga que é muito invasiva e os peixes não comem. Então, é muito difícil de tirar do aquário. Então, o que eu vou fazer é uma solução de água sanitária e água normal, né? Água da torneira. Vou tirar as Anubias de lá, colocá-las aqui, deixar alguns minutinhos. E aí, depois de colocar numa solução com bastante anticloro, eu vou trazê-las aqui e colocar nesse aquário. Então, desse jeito eu espero não trazer nenhuma cladófora pra esse aquário aqui. Mas se trouxer também, não tem problema nenhum. Vou colocá-las aqui, deixar um tempinho. E aí, depois de terminar de esvaziar e encher, a gente coloca as Anubias aí. Opa, cadê? Aqui estão as minhas duas mudas de Anubia Nana Petite. É uma Anubia bem pequenininha, que fica muito, muito bonita. Deixa eu tentar aproximar. Fica linda. Em aquários menores, ela fica realmente perfeita com essa cor de folha mais escura. Então, vamos colocar elas lá. Tchau, tchau. Agora, vamos lá. Vou colocar um pouco de carbono líquido, só pra saber o que sai daqui a 1ml. Então, começar com isso 1ml a cada uns 2, 3 dias. E, como o All-in-One sai muita coisa de uma vez, eu coloco a tampinha. Opa. E coloco uma seringa. Mais ou menos, meio ml por vez. Vou colocar um pouquinho mais dessa vez. E, voilá. É assim que ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.